Fala pessoal, beleza? Chegou na área com mais um vídeo para vocês aqui no meu canal no YouTube e no vídeo de hoje eu vou dar dois bônus de R$20,00 para duas pessoas jogarem lá no nosso clube do Suprema Pôquer. O que você precisa fazer para ganhar esses R$20,00? Basta você comentar aqui abaixo desse vídeo quais sites de pôquer você jogou no último ano ou quais sites de pôquer você joga, você vai jogar em 2023. Porque no vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu vou mostrar para você quais são os maiores sites de pôquer que nós temos hoje. Seja você jogando em real, seja você jogando em dólar e eu vou mostrar para vocês também algumas informações bem interessantes para quem está começando a jogar pôquer agora. Beleza? Então promoção valendo a partilha agora. Deixe o comentário aqui abaixo quais são os sites que você joga a pôquer hoje. Se você é iniciante, coloca. Chega, eu sou iniciante. Vou sortear duas pessoas para ganhar um bainho de R$20,00. Então duas pessoas vão ganhar um bainho de R$20,00 para jogar no nosso clube. Beleza? Pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou um jogador profissional de pôquer. Eu jogo pôquer há mais de oito anos. E esse ano no canal eu vou fazer uma coisa bem interessante. Eu vou passar para vocês todo o passo a passo, todo o caminho para você que está começando a jogar pôquer agora. E qual que é uma das maiores dúvidas que a galera tem quando está começando a jogar pôquer? Aonde eu jogo pôquer? Aonde eu começo a jogar pôquer? Por onde eu começo? Como eu deposito? Como eu saco dinheiro se eu ganhar no site de pôquer? Então eu fiz aqui um slide e eu vou compartilhando aqui um pouco com vocês. Então se você chegou agora, está começando a jogar pôquer agora, eu vou mostrar para você quais são os maiores sites que a gente tem no Brasil hoje. Deixa eu até compartilhar minha tela aqui. Fiz um slide. Quais são os maiores sites que a gente tem no Brasil hoje? E como que você pode começar a jogar pôquer agora. Beleza? Então se você começa a jogar pôquer em 2023, você tem duas opções hoje. Ou você joga valendo ou você joga play money. Então a gente não joga play money aqui, eu nem falo sobre jogar play money. Porque o que é o play money? É você jogar sem valer nada. E se você estiver jogando na internet, o que acontece? As pessoas vão jogar um torneio play money sem se importar com o jogo, sem se dedicar da maneira que deveria se dedicar. Então se você está começando a jogar pôquer agora e você quer levar a sério, ou você quer aprender para futuramente ter um resultado financeiro que seja, ou aprender a jogar o pôquer mesmo para melhorar o seu jogo, play money eu não indicaria para você. Coloca lá pelo menos R$5 que seja. Nós temos o nosso clube lá, eu vou explicar para vocês como funciona. Você pode apostar R$5, R$10, R$20 para você começar a jogar, para você poder realmente pegar na dinâmica do jogo. Beleza? Então vamos lá. Eu fiz um slide aqui, vou compartilhando um pouco com vocês. E se você está aqui no meu canal não inscrito, se inscreva. Esse ano eu vou fazer muito conteúdo aqui para vocês. Vou abrir o site de pôquer aqui, vou mostrar para vocês como que funciona. Eu vou explicar tudo passo a passo. Outra coisa extremamente interessante. Se você deixar um comentário, você pode ganhar R$20. Então você pode ganhar R$20 para estar jogando com a gente. Bom, vamos lá. Primeira coisa, como eu falei, comecem a jogar a dinheiro real. A gente não vai falar sobre play money aqui. Então vamos falar sempre a dinheiro real. Outra coisa extremamente importante que eu sempre coloco aqui para a galera. Você quer jogar em dólar ou você quer jogar em real? Porque hoje funciona da seguinte forma. Se você pegar um site hoje, vou até abrir aqui, como o PokerStars. Lembra aquele site que você vê lá o Ronaldo? Você vê o Neymar falando do PokerStars? O Cristiano Ronaldo, esses sites são os sites... É o maior site do mundo, o PokerStars. Tem um outro site também que está na cola aí, vou falar um pouco para vocês, que é a GG Poker. Mas o mais famoso, vai, vamos supor que o mais famoso é o PokerStars. O PokerStars é um site onde você vai jogar em dólar. E aí você vai ter algumas opções para você poder jogar. Eu vou explicar um pouco mais para vocês. E temos as opções em real. Por exemplo, o nosso clube lá no Supremo Poker. Se você tiver aqui no meu canal, você vai ver que nós temos um clube. E dentro do clube lá, está rolando vários torneios nesse exato momento. Várias mesas de cash game. E tudo isso é em real. Então, para quem está começando, você vai ter sempre aquela dúvida. Como que eu jogo? Se você joga a dinheiro real ou você joga em dólar. Então, tem essa dúvida que o pessoal costuma ter. Então, tem as duas opções para quem está começando a jogar. Uma coisa ruim para quem está começando a jogar, se você for pensar, é que é o seguinte. Olha quanto que está o dólar hoje. Se você for pensar, putz, o dólar hoje. O dólar hoje está 5,10. Inclusive, o dólar caiu essa semana. Há cinco dias atrás, há um dia atrás, o dólar estava 5,13. 5,15. Há cinco dias atrás, o dólar estava... Quanto estava o dólar? 5,29. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você coloca um dólar, você está gastando 5,29 reais para você poder jogar, para colocar um dólar. Se você coloca hoje, por exemplo, 10 dólares no Poker Starts, você teria que colocar 51 reais para você poder estar jogando. Se você coloca 10 reais no aplicativo, são 10 reais se for um aplicativo em real. Então, hoje nós temos duas opções. Ou você joga em dólar ou você joga em real aqui no Brasil. Beleza? E aí, uma das perguntas que o pessoal sempre faz para mim é... Quais sites tem hoje e como que eu posso começar a jogar? Então, hoje nós temos alguns sites no Brasil que você pode jogar em dólar. Primeiro eu vou falar sobre dólar, depois eu falo sobre real. Temos o mais famoso, como eu falei para você, que é o Poker Stars. Temos a GG Poker. Inclusive, a GG Poker, nos últimos anos, é um site que veio crescendo muito. A GG Poker, hoje, ele tem um volume praticamente maior do que o Poker Stars. O que seria isso? Se no Poker Stars, nesse momento, inclusive eu vou abrir daqui a pouco para vocês verem, tem 90 mil jogadores, na GG Poker provavelmente tem o dobro. Então, é um site que cresceu muito. É uma plataforma que veio melhorando ano após ano. Então, é uma outra opção que tem no mercado também. Eu vou fazer um vídeo, para vocês que estão aqui, sobre todos esses aplicativos e sobre todos os sites que a gente tem no Brasil hoje. Nesse momento eu vou falar só, teoricamente, como funciona o site, como funciona o Poker, para você entender e aí, se você tiver interesse, você vai para esses vídeos que eu vou fazer de cada aplicativo, de cada site específico, beleza? Lembrando que todos esses sites você precisa baixar no seu computador para você poder estar jogando. Tem alguns que tem o aplicativo, algum site em dólar, mas tem alguns que não tem, não é tão bom. E os sites em real, todos são aplicativos. Eu vou falar para você um pouco aqui. Então, nós temos o Poker Stars, que é o maior site que existe hoje. O mais famoso, a GG Poker, como eu falei, ela já tomou muito o lugar do Poker Stars. Só que o Poker Stars é o mais conhecido por conta do Ronaldo, por conta do Neymar. Então, sempre que eu encontro alguém, sempre que eu conheço alguém novo, o pessoal fala Pô, legal, você joga Poker? Ah, joga Poker, legal. Ah, você joga para o Neymar? Ah, o site lá para o Neymar joga? Ah, o site para o Ronaldo joga? Então, o pessoal sempre faz a pergunta do Poker Stars. Então, o Poker Stars é o site mais conhecido que tem hoje. Então, todos esses sites que eu estou colocando aqui, vai ter o link aqui abaixo do vídeo para você depois baixar o site para você poder conhecer e vai ter tutorial de cada site também. Tem o outro site que é o GG Poker, como eu falei, é um site muito conhecido hoje, que está trazendo muitas novas pessoas para o jogo. Eles têm muitas influências ao redor do mundo, então é um site muito interessante. Tem o outro site que se chama 8.8 Poker. Se você pesquisar na internet, vai estar escrito lá 8.8 Poker. É um site azulzinho para a galera que gosta de jogar em sites diferentes, porque, logicamente, quando você pensar em jogar nos maiores sites, vai ter muito profissional. Por quê? Porque se o site é muito grande, ele tem torneios que valem muito dinheiro. Então, os jogadores profissionais, eles querem estar em ambientes que têm muito dinheiro rolando. Então, na GG Poker, no Poker Stars, são sites que têm muitos jogadores profissionais. O 8.8 é uma opção também de site que você pode baixar para jogar em dólar. Todos esses sites que eu estou falando para vocês é em dólar. Tem um outro site também, para quem não conhece, que se chama Party Poker. Opa, coloquei aqui. Coloquei o 8.8. Se chama Party Poker. Estou abrindo com vocês aqui para você ir olhando a interface aqui dos sites, para você poder ir se identificando já. Então, tem o Party Poker também. Todos esses sites que eu for falando, vai ter no YouTube, no Google. É só você baixar lá, entrar no Google, que você vai encontrar. Outro site também. Esse site eu não jogo muito. É um site novo que a gente tem no Brasil. Ele tem bastante coisas, além do Poker. Então, quase todos os sites têm outros jogos também. Cassino, tem algumas outras modalidades. E aí, o Bodog é um site que eu não jogo muito, mas é um site também em dólar que vocês podem estar jogando. Beleza? Só estou passando primeiro para fazer um apanhado geral. E tem um site que é um site novo também, que se chama Américas Cardroom. Cardroom, Cardroom, Cardroom. É um site novo também que chegou no Brasil. Tem muita gente que já joga. Muitos jogadores de time jogam lá também. Então, é um site bem interessante para vocês estarem pesquisando. Então, os maiores sites que a gente tem hoje é PokerStars, GG Poker, 8.8 Poker, Party Poker, Bodog e Américas Cardroom. Todos esses sites você vai jogar em dólar. Todos esses sites você vai jogar em dólar. E aí, tem um site para você jogar em real. Uma coisa bem interessante que você pode perguntar. Poxa, como que eu faço para baixar o aplicativo? Inclusive, vou até abrir o meu PokerStars aqui para mostrar para vocês. Você vai vir no site, aqui na página inicial. Sempre vai ter aqui a parte do download. PokerStars, como jogar, depósito e saque, torneios, Poker ao vivo, Team Pro. E vai ter a parte do... Cadê, cadê, cadê? Você vai descendo aqui. Baixar o aplicativo. Está vendo aqui esse verdinho? Baixar o aplicativo. Então, se você clicar aqui, vai baixar no seu computador. Obviamente, você tem que criar uma conta. Você tem que colocar os seus dados. Tem que colocar os seus documentos. Por quê? Porque são sites seguros. São sites que, se você ganhar, você vai sacar. Se você for sacar pelo site, as suas informações todas têm que estar ali corretas. Para você poder... Não ter problema na hora do seu saque. E aí, vai ter o aplicativo que vai estar no seu computador. Beleza? Aí, você vai criar a sua conta. Eu estou até entrando na minha aqui. Que eu tenho um sistema de segurança. Eu entrei na minha conta. E aí, o site, você vai ter o aplicativo no seu computador. E aí, vai aparecer assim para você. Por exemplo, esse aqui é o meu site. Esse aqui é o meu PokerStars. Então, a minha conta... Vou até entrar aqui. Nessa minha conta, eu estou com 136 dólares. Então, aqui são dólares. Se eu for entrar no outro site, como eu falei, vai ser um site em real. Vou dar só um exemplo do PokerStars aqui para vocês. Aqui tem todos os tipos de jogos. Aqui em cima, cash game, zoom, home game, 6 max, sitting game. Goal, spin goal, torneios e tudo mais. Então, o pessoal costuma jogar todo tipo de jogo. E aí, se você... Ah, eu gosto de jogar torneio. Aí, você vai lá e procura os torneios que você gosta de jogar. Os valores que você quer começar a jogar. E aí, vai ter essas opções para vocês. Aqui, por exemplo. Simples, só para você poder entender. O que está escrito aberto aqui é que não começou. O que está escrito registrar deal é um torneio que já está rolando. Então, quer dizer que esse registrar deal tem até um período para você poder se registrar. E aí, você vai entrar lá no site. Ele vai passar todas essas informações. Se você olhar aqui em cima, aqui, abaixo do jogar agora, vai ter escrito aqui, 699 de 1.344. Então, quer dizer que tem, até o momento, 698 jogadores de 1.344 que pagaram ali 22 dólares para poder jogar. Nesse torneio aqui, eu vou abrir uma mesa para vocês verem. No momento, arrecadou 26.920 dólares. Então, aqui são dólares. Então, se você for pegar aqui, vou até pegar uma calculadora. O dólar está 5,10. Então, se você pegar... Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Só para vocês verem como funcionam as cifras do poker, assim, como funcionam os torneios. Então, aqui tem 27 mil dólares. Está aparecendo ali. 27 mil dólares vezes... Opa! 27 mil dólares vezes 5,10, que é o valor do dólar nesse momento. Então, nesse exato momento, esse torneio está valendo 137 mil reais. Então, aqui, a mesa está rolando. Os jogadores estão jogando. E esse torneio aqui, até o momento, arrecadou 137 mil reais. No caso, são 27 mil dólares. O que você faz para você poder jogar um torneio desse? Você precisa ter 22 mil dólares na sua conta. Basicamente isso, para você poder jogar. Outra coisa. O pessoal sempre faz essa pergunta. Sheik, como que eu premio? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que seja de 10% a 15% das pessoas que jogaram. Vamos ver se é isso mesmo. Esse torneio aqui está premiando 223 pessoas. E entraram 1.350. Se fosse 10% aqui, seria 130. Aqui está praticamente o dobro. É mais ou menos isso. Então, 15% dos 1.358 vão começar a premiar. Olha que interessante. Esse torneio, a inscrição foi 22 dólares. Quem ficar na posição 223 vai ganhar 18 dólares. Por quê? Vai ganhar menos do que o valor que ele pagou na inscrição. Porque esse torneio, especificamente, é aquele torneio que se você elimina um jogador, você já ganha um valor ali na cabeça dele. É o que a gente costuma chamar no poker de balte. Então, se eu eliminei esse cara, ele tem 5 dólares na cabeça dele. Eu ganho metade, metade vai na minha cabeça. E aí vai aumentando. Beleza? Só para vocês poderem entender o básico. Só o básico para vocês poderem entender. Passa a passo de novo. Você vai vir no site, vai baixar, vai criar a sua conta. Uma coisa interessante que é a sua identidade no poker. Qual que é a minha identidade no poker? O meu nick. Então, você vai ficar reconhecido pelo seu nick. O meu nick no poker, no Poker Stars, é E-Shake. Esse nick, E-Shake, eu vou usar em todos os sites? Não necessariamente. Você vai usar onde você quiser esse nick. No outro site, você pode criar um outro nick. Mas, obviamente, na sua conta, você vai jogar só com uma conta. Porque no poker online, você tem que ter uma conta para cada site. Você não pode ter mais de uma conta. E aí, basicamente, é isso. Aqui dentro tem as pessoas que estão jogando. Nesse exato momento, aqui em cima, aqui, debaixo do relógio. Está até errado esse horário aqui. Deixa eu colocar um horário aqui de Brasília. Enfim. Esse horário aqui, agora são oito horas. Esse torneio aqui, nesse exato momento, tem 45.501 pessoas jogando no Poker Stars. É um site que tem 45 mil. O que são esses 45 mil? Todos os países que o poker online é liberado, e as pessoas que jogam no Poker Stars estão lá online jogando. Então, você está jogando com pessoas do mundo inteiro. Isso que eu estou explicando no Poker Stars, ele é para todos os sites, é o mesmo jeito. Para todos os sites, é o mesmo jeito. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui já, porque eu estou passando a parte do dólar. Uma coisa bem simples, que o pessoal costuma ter muita dúvida também. Shake, beleza. Olhei ali, eu quero fazer um depósito. O que eu faço? Deixa eu ver aqui. O que eu faço para fazer um depósito? Então, hoje, nós temos duas opções, na verdade. Você tem a opção de chegar aqui. Até como eu tinha explicado para vocês, eu tenho na minha conta, nesse momento, 136 dólares. Até mostrei aqui para vocês. Deixa eu passar aqui para o lado. Eu tenho na minha conta, nesse exato momento, 136 dólares. Se eu quiser sacar esse dinheiro, eu tenho que enviar para uma carteira digital. Depois eu falo para vocês. Só que o que acontece? Se você quiser depositar no site, você vai ter que vir aqui em depósito, e vai ter várias opções. Eu não vou abrir aqui para vocês, porque vai passar uma informação pessoal minha, e eu não quero compartilhar essa informação de uma carteira digital que eu tenho. Mas você vai ali em depositar, e vai ter várias carteiras digitais. Ou uma que chama McBetter, uma que chama AstroPlay, uma que chama Luxon. Então, são várias carteiras digitais que você vai colocar dinheiro na sua carteira, e aí você vai poder comprar o dólar no site. Então, você coloca o dinheiro na sua carteira virtual, e aí na sua carteira você vai no site e envia o dólar para o site. Ou você pode passar o cartão de crédito. Só que, às vezes, você vai precisar ter um cartão internacional, porque é uma transação em dólar, e aí você vai comprar com o seu cartão de crédito, e aí você vai pagar uma taxa também, que é do IOF, que é uma transação internacional. O que acontece? Esse é um exemplo. Então, você pode comprar aqui. Como comprar... Vou até colocar aqui. Como comprar dólar. Como comprar dólar. Você vai comprar direto no site. Aí vai ter várias opções. Ou, agora vem uma outra opção. Ou você vai comprar das empresas aqui no Brasil, que são doleiros. Como que funciona? Vamos supor que você vai comprar dólar do Shake. Você vai entrar em contato comigo, você vai depositar o Pix em real para a minha conta, para a conta da minha empresa. Vamos supor que você vai comprar lá. Vamos supor que você vai comprar 10 dólares. Então, o dólar comercial está 5 e 10. Obviamente, se você está comprando uma empresa no Brasil, a empresa para fazer o trabalho, ela tem um spread. Ela tem que ganhar alguma taxa com isso para fazer esse trabalho, porque você não vai precisar passar um cartão de crédito, você não vai precisar passar... Vai ter uma carteira virtual, às vezes você não vai precisar ter uma carteira virtual. Sendo que isso é algo que hoje os sites têm tirado muito, você vai precisar ter uma carteira virtual. Mas, enfim, se você não precisar ter uma carteira virtual para fazer depósito, você vai entrar em contato com uma empresa de venda de fichas online, aí vamos supor que o dólar comercial está 5 e 10. Vamos supor que aí a empresa vai cobrar de você 5 e 50, 5 e 40. Vamos supor que 5 e 40. Ela vai ganhar 30 centavos por dólar que ela foi enviar para você. Só que você vai ter a facilidade de pagar em real e vai cair direto na sua conta. Mesma coisa se você for sacar. Você vai entrar em contato com essa empresa de fichas. Existem várias, inclusive nós fazemos esse trabalho aqui. Se você tiver interesse em comprar ficha, o número vai estar aqui abaixo. E aí, você vai colocar fichas e você vai comprar ficha em real, mandando pix direto para a conta da empresa. E aí, nós vamos enviar lá na sua conta do PokerStars. Beleza? Como que o cara faz para conseguir minha conta, Sheik? Você vai passar o seu nick. Por exemplo, a minha conta do PokerStars, o meu nick é Sheik, que é o nick que eu jogo. Então, com esse nick, o cara consegue enviar o saldo para a minha conta. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, você consegue comprar o dólar direto com o site ou com doleiros. Vou falar doleiros, mas são empresas realmente que fazem esse câmbio, esse spread. Beleza? Então, básico. É assim que funciona. O site funciona dessa forma. Você vai baixar o site no seu computador. Você vai criar sua conta, vai passar todas as informações. E aí, se você tiver hábito para você depositar, ou você deposita pelo site, ou você deposita com o doleiro. Então, você faz isso com o PokerStars, faz isso com o Caixa de Pôquer, você faz isso com o Paripoker, você faz isso com o 8.8 Poker, Bodog. E a Mecas Card Run, que é um exemplo também de empresa que tem para você poder baixar. Então, essas são as principais, são os principais sites que a gente tem hoje no Brasil para você jogar em dólar. Então, você me pergunta, Sheik, beleza, tá? Vou até tirar aqui para falar um pouco sobre isso. Beleza, Sheik? Eu vi aí, legal. Mas, o que você me indica? O que você me indica? Eu que estou começando a jogar agora, eu jogo em dólar, eu jogo em real. O que eu falaria para você é, experimenta. Se você tem uma grana para investir ali, 50, 100 reais, 200 reais que seja, 1.000 reais, experimenta. Entra no site, cria a sua conta, se familiariza com o jogo, entenda como funciona, como eu estou te falando, o processo, e aí você vai ver onde você quer jogar. O que acontece? Qual é o lado ruim desses grandes sites para quem está começando? Tem o lado ruim e o lado bom, tem dois lados. O lado ruim, vai ter muito profissional lá. Por quê? Porque existe uma coisa hoje que são os times de poker. Então, o time de poker é o seguinte, é uma empresa que tem 100 mil dólares, e aí ele contrata vários jogadores que não têm condições de pagar, e vai lá e paga as inscrições para você poder jogar para eles. Eles pagam inscrições para você poder jogar, eles dão conhecimento para você, te dão instrução, várias coisas para você poder evoluir como jogador, e aí caso você ganhe, você divide o lucro com essa empresa. É assim que funciona o time de poker hoje. Então, o que acontece? Nos maiores sites, obviamente, você vai encontrar muito jogador profissional. Porque imagina aqui, esse torneio que eu tinha mostrado para você. O torneio custou 22 dólares. O campeão vai ganhar 1.800. Eu vou colocar aqui que o campeão vai ganhar o dobro, porque é um torneio balte. Depois eu explico para vocês em outro vídeo, que é quando você elimina o jogador e ganha metade do valor dele, e metade do valor dele vai para a sua cabeça. Vamos supor que ele vai ganhar 3.000 dólares. Ele colocou 22 dólares, vezes 5 e 10, deu 112 reais. Vamos supor que ele vai ganhar 2.800 dólares. Vou colocar 2.800. Vezes 5 e 10. Ele ganhou 14 mil reais. Só que para você ganhar 14 mil reais, você vai ter que depositar 22 dólares nos torneios dezenas de vezes. Isso eu vou falar para vocês no outro vídeo. Existe uma coisa chamada variância. Então, o cara ganha 14 mil reais, por exemplo, com 100 reais. Mas, para isso, ele tem que jogar vários torneios. Ele tem que ser bom tecnicamente, porque esses grandes sites têm jogadores do mundo inteiro. Então, quanto mais tempo o cara joga, melhor ele fica. Quanto mais ele estuda, melhor ele fica. E aí, o que acontece é que o jogador iniciante não vai começar ganhando. E aí, se você está jogando em dólar, pode ser que você perca o valor ali que para você vai ser puxado, vai ser muito alto porque você está jogando em dólar. Mas se você perde 100 reais, são 100 reais. Se você perde 100 dólares, são 510 reais. Então, realmente, tem uma diferença. Isso é o lado ruim, que é um... Você perde mais se você está começando. Só que você também vai aprender jogando num site, que é um site profissional, um site que joga jogadores do mundo inteiro e tem jogo 24 horas por dia. O lado bom é que se você tem uma premiação também, você vai ter uma premiação maior. O lado ruim é que você está jogando com jogadores muito bons e aí faz com que você tenha uma vantagem muito pequena porque você está começando a jogar. Isso em todos os sites que você estiver jogando em dólar. E nos sites em real vai ser um pouco diferente, eu vou explicar para você, mas também tem esse benefício, tem esse motivo. Se você não sabe jogar, obviamente, no começo você vai perder. Beleza? Então, esse é um vídeo introdutório aqui explicando para vocês como que funciona para você jogar em real. Hoje, eu queria fazer muito esse vídeo, eu quero fazer todos esses vídeos, todos esses vídeos, de tirar dúvidas, para o pessoal entender como funciona o jogo, entender como que deposita, como que faz e por quê. Porque muita gente está perdida, muita gente está chegando agora e não tem noção, então eu estou explicando tudo isso para vocês. E se você está aqui, como eu falei no começo do vídeo, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas vamos lá, eu quero gerar o máximo de valor para vocês. Se você está aqui no meu canal, faz um comentário, quais sites você joga hoje. Eu vou escolher duas pessoas, vou fazer um sorteio ali, vou ver como que eu vou escolher e eu vou dar R$20 para cada pessoa. Então, R$20 para duas pessoas para jogar no nosso clube. Beleza? O Sheik falou em dólar hoje, falou sobre dólar, entrou nos sites aqui em dólar que existe hoje, Poker Star, GG Poker, 8.8 Poker, Party Poker, Bodog, America's Card Room. Falando sobre isso, só para finalizar, hoje, o site que mais tem benefício de jogar, o site que realmente está tendo muito volume de jogo, para quem está jogando, está tendo bons resultados, é a GG Poker. A GG Poker hoje, ela ultrapassou em muita coisa o Poker Stars, então ele melhorou muito. A GG Poker tem muitos benefícios muito bons também, então eu vou deixar vídeo aqui para vocês sobre a GG Poker. Vou fazer vídeo de todos os sites, na verdade, mas eu falei um pouco do Poker Stars porque é o mais famoso, para a galera que está começando. Mas a GG Poker também é muito bom. O que você vai precisar fazer? Vai entrar aqui no site, vai baixar a GG Poker, vai baixar no seu computador e aí, mesma coisa aqui, você vai vir aqui, registrar, ou você vai vir em download. Aqui, download, baixa no seu computador, 8.8, vai vir em download, vai baixar no seu computador e assim o mesmo processo. Ah, Sheik, o que eu vou jogar? Calma que esse é um outro vídeo, é um tema para um outro vídeo, eu vou explicar o que você pode jogar para quem está começando. Eu só quis falar um pouco para vocês sobre os sites que nós temos em dólar hoje. Beleza? Ficou explicado? Expliquei também como você pode comprar ficha, inclusive se você está precisando comprar dólar, é só entrar em contato comigo que eu vou te passar todas as informações. E aí, nós chegamos em um outro momento no Brasil, nós chegamos em um outro momento do Poker, que uns de 3, 3, 4 anos para cá, deixa eu até ver aqui, vou entrar no Supremo Poker, que é onde a gente joga hoje, de 3, 4 anos para cá, teve uma revolução no mercado. Por quê? Porque só existia o Poker em dólar. O site que existiu em real era muito fraco, não tinha volume de jogo. O que é volume de jogo? É você entrar lá 3 horas da manhã e ter pessoas jogando. Não tinha muito em real. E o que acontece? Surgiu algumas empresas que criaram aplicativos, que é basicamente o aplicativo que a gente joga hoje. Então, o Supremo Poker, por exemplo, é um aplicativo, você pode, nesse aplicativo, jogar pelo seu computador, está vendo? Aqui eu estou no meu computador e você pode jogar pelo seu celular. Qual é o benefício disso? Muitas pessoas que estão começando vão jogar pelo seu celular. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você está enfrentando muitas pessoas que não são profissionais. São pessoas que têm uma outra profissão, são pessoas que gostam de jogar, por exemplo, o Poker no horário vago, em part-time, são pessoas que gostam de jogar ali uma ou duas mesas, não jogam muitas mesas, porque no Poker Star você pode abrir quantas mesas você quer e nesse aplicativo não. Então, hoje, por exemplo, esse nosso aplicativo aqui, o da Supremo Poker, que é a maior liga que existe no Brasil hoje, para você ter ideia, ele tem torneio 24 horas. E qual que é o motivo muito bacana da evolução e da revolução dos aplicativos no Brasil? Então, a gente teve uma revolução, principalmente porque você está jogando na moeda do Brasil. Então, se você está lá jogando em dólar, o dólar é uma moeda muito forte. Então, por exemplo, vamos supor que você ganha 5 mil reais no Brasil. Você pode viver super bem com 5 mil reais, imagina, se você mora em uma cidade interior como eu moro, pode às vezes viver bem. Se você está com 5 mil reais nos Estados Unidos, são, sei lá, mil dólares. Às vezes você não tem o mesmo poder de compra nos Estados Unidos com mil dólares do que você tem com 5 mil reais no Brasil. Então, o que acontece? A nossa moeda é muito fraca perante o dólar. E os sites são todos em dólar. E no poker existe uma coisa chamada variância, que é você vai ter grandes períodos de perda para ter um período de ganho e aí você recupera tudo que você gastou. Então, para a galera que joga no Brasil, às vezes é muito difícil você jogar em dólar. Por quê? Para quem está começando, principalmente, porque a variância é muito alta. Você vai demorar muitos jogos para você poder ter um resultado. Então, os aplicativos vêm para fazer uma revolução. Então, hoje, existem alguns aplicativos no Brasil. O principal, que é o maior, é a Suprema Poker. Inclusive, a Suprema Poker, eu vou até dar uma pausa aqui. Olha aqui. Vou explicar uma coisa interessante para vocês. Primeira coisa, nesse momento, no nosso clube da Suprema Poker, nós temos um clube da Suprema Poker. Inclusive, para vocês que estão começando a jogar agora, vai ter vários tutoriais aqui no meu canal. Vai ter um link aqui abaixo para vocês poderem estar criando a sua conta. Eu jogo a maior parte do tempo hoje nos aplicativos. Eu vou explicar para vocês em vários vídeos. Principalmente, porque eu não estou enfrentando os profissionais. Eu estou estudando uma modalidade que é o Omaha, que é o Omaha. É um jogo de cinco cartas. E no aplicativo, no Brasil, tem muitos jogadores que jogam o Omaha. Então, o meu maior volume hoje é nos aplicativos. Tanto na Suprema Poker, quanto no PP Poker. Tem outro que chama o Poker. E um outro aplicativo, que é o Caca Poker, que é o mesmo aplicativo, só que em dólar. E aí, ele cai um pouco naquele problema que eu falei para vocês, que se a sua moeda não é tão forte, nós estamos no Brasil, nós estamos 5 para 1 no real. Então, às vezes, você vai ter uma variância e vai ser um valor um pouco mais alto. Então, para quem está começando, às vezes, eu indico jogar em real e depois você vai para o dólar. Lembrando que se você quer ser um jogador profissional, viver de poker, futuramente, você vai ter que jogar em dólar. Isso é fato. Mas, para começar, você pode jogar em real e os benefícios são muito grandes. Então, o que acontece? Nesse exato momento, nós temos o nosso clube, na Suprema, 1.925 mesas abertas. Então, existem vários clubes no Brasil, várias pessoas do Brasil inteiro que jogam dentro desse aplicativo. E aí, você pode jogar pelo computador e você pode jogar pelo celular. Se você está jogando pelo computador, você pode jogar até quatro telas. Você pode abrir uma tela do lado da outra. Se você está jogando pelo celular, você pode jogar ali arrastando a tela para o lado. Olha que bacana. Você pode jogar ali na palma da sua mão. O que acontece? Como eu falei, tem mais de 1.900 jogos nesse exato momento. Quais são esses jogos, Sheik? Torneios, que são os MTTs, que são torneios com várias mesas. Então, se você pega aqui, por exemplo, um torneio que está rolando agora. Vou dar um exemplo na prática para vocês. Esse torneio aqui que custou R$60,00. Esse torneio aqui, Man Event, Freeze Out. Esse torneio custou R$60,00 para você se inscrever nele. R$60,00 para você poder se inscrever. A premiação vai ser R$30.000,00. E aí, esse torneio, não, R$20.000,00, na verdade. A premiação vai ser R$20.000,00. Então, se você ver as mesas, vou até abrir uma mesa aqui para vocês verem. Então, vai arrecadar R$20.000,00 e você pagou R$60,00 para poder estar jogando. Se você for olhar aqui, tem mais torneios que estão rolando nesse exato momento. Nós temos mais de R$1.900 mesas abertas. Esse aqui, um torneio Man Event de Omaha, de Man Event High Roller, que costuma ser um torneio um pouco mais caro, que no caso são R$150,00. Então, esse torneio aqui custa R$150,00 e o campeão vai ganhar R$19.000,00. R$19.000,00 o torneio custa R$150,00 para você poder jogar. Agora, imagina você estar enfrentando jogadores que não são profissionais, jogadores que estão jogando depois do horário de trabalho, jogadores que estão começando a jogar, você vai ter muito mais vantagem do que você jogando num site como o PokerStars que tem muito profissional. Não estou dizendo que não tem jogador profissional ali também, que não tem jogadores que são melhores. Obviamente, você só vai ganhar dinheiro no pôquer se você tiver uma qualidade técnica. Isso é fato. só que se você estiver jogando num ambiente que os jogadores são bem piores do que nos sites em dólar, a frequência que você vai ganhar vai ser bem maior também. Isso é uma coisa bem interessante. Então, esse torneio aqui vai arrecadar vai arrecadar mais de R$100,00 e o campeão vai ganhar R$19,00, tá? No mínimo, tá? No mínimo, R$19,00. E aí, aqui são várias mesas que estão rolando e aí, o torneio MTT que são multimesas vai até restar um jogador só, né? E aí, nesse site também, nós temos aqui os jogos, como eu falei, que é a febre no Brasil hoje, que são o cash game de Texas Holding, que é o cash game de duas cartas. Nós temos o Omaha, que são aquele jogo de quatro cartas, o PLO, que costuma dizer quem joga fora do Brasil, PLO 4, que é um Omaha com quatro cartas, um jogo com quatro cartas, e tem o Omaha com cinco cartas, PLO 5, que no Brasil é uma febre. Existe jogadores jogando em todos os limites que você imaginar. se você chegar hoje com 20 reais, vai ter mesa aqui para você jogar com 20 reais. Então, tem mesa aqui que o valor mínimo para você poder entrar é 4 reais. Um exemplo, aí a mesa está rolando aqui, e aí, esses jogadores vão jogar, aí não vai ganhar, vai perder e tudo mais, e vai ter um jogo aqui para eles poderem jogar praticamente 24 horas. Então, esse aplicativo, os aplicativos, veio para revolucionar o mercado, porque só existia do jogo em dólar. Agora, se tem um jogo em real, você pode gastar pouco. Por exemplo, esses 20 reais que eu vou dar para duas pessoas, se você não fez um comentário, comenta aqui abaixo, você pode depositar no clube, que é no clube que eu vou enviar o saldo para você conhecer. Se você já joga, você já vai poder jogar no clube com a gente, e aí você vai escolher o jogo que você quer jogar. Seja Cash Game, City Go, Omaha, Texas, eu vou falar disso num outro vídeo. Então, o aplicativo veio para revolucionar o mercado. Nós temos hoje o Suprema Poker, nós temos o outro aplicativo que se chama Pepe Poker e nós temos o outro aplicativo que se chama Caca Poker, como eu havia falado, e tem, existe o Suprema Poker, Pepe Poker, Caca Poker e existe um outro aplicativo que é o Poker. Inclusive, vou até mandar aqui um pouco para baixo, que deu até um até um embolou ali. Então é, Suprema Poker, Pepe Poker, Caca Poker e o Poker são os aplicativos que existem hoje no Brasil em A Dinheiro Real. Então, como que você funciona para você poder jogar? Como que funciona para você poder jogar? Você vai criar sua conta, o primeiro passo é você entrar e criar sua conta no aplicativo, inclusive, todas as informações para você poder entrar no nosso clube e jogar comigo. Eu libero um curso, inclusive, eu libero um curso para os nossos clientes. Vai estar aí abaixo para você, então você vai criar sua conta, você vai colocar lá os seus dados, como eu falei, e aí vai ter o número do nosso WhatsApp. Então, lembra que eu falei do doleiro que você pagava em Pix, ele mandava para você na sua conta e cobrava em spread? Nesse caso, você vai entrar em contato comigo e vai falar Sheik, eu quero depositar R$50. Os R$50 que você me mandar, eu vou colocar na sua conta. Porque como não tem IOF, não é em dólar, você não precisa me pagar taxa nenhuma. Então, os R$50 que você deposita, eu coloco lá dentro do clube para você poder jogar. Você ganhou R$1.000. Sheik, eu ganhei R$1.000, eu quero fazer um saque. Você simplesmente vai me mandar o Pix e eu vou mandar o saldo para a sua conta. Basicamente isso, simples, sem enrolação, depositou, jogou, ganhou, quer sacar, é só entrar em contato com a gente. Inclusive, tem vários vídeos aqui no meu canal explicando isso para vocês. Então, o aplicativo veio para revolucionar o mercado. Existe o jogo em dólar, muito legal, para quem quer começar a jogar, quem quer jogar mais profissionalmente. E existe o jogo para os recreativos. Esse jogo aqui, quem joga? É o médico, é o cara que tem uma bodega lá, o cara que tem um barzinho, o cara que tem uma mercearia, é o cara como eu que quer jogar os torneios. Mas eu não sou mais um jogador grinder que só vivo jogando pouco. Eu tenho várias funções hoje, eu tenho uma empresa, eu tenho vários negócios. Então, eu não vivo jogando só a Poker Online. É aquele cara que gosta de jogar o Poker ao vivo. Isso é muito legal de falar. Aquele cara que gosta de jogar o Poker ao vivo, ele abre uma tela de celular ali enquanto está jogando, porque no jogo ao vivo você vai jogar muito menos mãos mesmo, isso é natural. Então, o aplicativo vem para revolucionar totalmente o mercado e é uma opção extremamente válida, extremamente importante para quem está começando a jogar. Você vai depositar pouco, você vai começar a jogar ali para aprimorar o seu jogo gastando pouco e à medida que você vai gastando pouco, você vai evoluindo e aí sim, depois você pode jogar site em dólar, você pode fazer o que você tiver interesse. Beleza? Uma coisa que eu queria falar que é extremamente importante a partir de domingo, para vocês verem o nível disso. Hoje, se você olhar aqui, a Suprema é o maior site que existe, o maior aplicativo que existe hoje no Brasil, nós temos mais de 200 mil jogadores. Nós temos mais de 300 clubes, então quer dizer que o fulano tem um clube lá em Cascavel, um clube físico. Ele foi lá e criou um clube online. Então, os jogadores do clube físico jogam dentro do clube online. Aí vai dentro do clube e joga nessas mesas aqui, essas 1.900 mesas. Eu moro aqui em São José do Rio Preto, um cliente quer jogar online, entra no nosso clube, joga com a galera lá também. Então, hoje nós temos mais de 200 mil, 200 mil jogadores que jogam dentro do nosso aplicativo. Outra coisa, tem jogadores de 70 países diferentes. Lembra que eu falei com o Poker Stars, a gente é poker, todos os sites de dólar tem jogadores do mundo inteiro? aqui também nós temos jogadores de 70 países. Lá no Poker Stars, nesse momento, tinha 45 mil pessoas online. No nosso aplicativo, jogam diariamente mais de 200 mil pessoas. Mais de 200 mil contas do pessoal tem no Brasil, na Argentina, no Paraguai, vários lugares aqui na América do Sul. O pessoal joga dentro do nosso aplicativo. E aí você pode baixar no seu iPhone, você pode baixar no Play Store, no seu Android, ou você pode jogar pelo seu computador. É surreal, realmente, é uma diferença muito grande que veio para o mercado. E aí, para você entender isso que eu estou te falando, no dia 15, nós estamos no dia 13, daqui dois dias inicia uma série. O que é uma série? No dia 15 ao dia 31 vai ter torneio todo santo dia. Durante esses dias, do dia 15 ao 31, vai arrecadar, nós vamos arrecadar mais de 25 milhões de reais. Nós vamos distribuir prêmios mais de 25 milhões de reais. Como que funciona? Você vai se inscrever para jogar o torneio, obviamente, você vai pagar lá o dinheiro para jogar, vai jogando, vai perdendo, vai ganhando, vai ganhando. No final dessa semana, vai arrecadar mais de 25 milhões de reais em 15 dias, 10, 15 dias. E você tem noção que hoje o poker online, ele explodiu no mundo inteiro e no Brasil está muito quente, está muito top, por quê? Existe o dólar, o jogo em dólar e existem os aplicativos que vieram para mudar totalmente o patamar do poker no Brasil. E para você que está começando a jogar, você pode começar jogando em real, barato, gastando 20, 30 reais para você começar a jogar. e aí se você for melhorando, aprimorando, obviamente, futuramente você vai fazer curso, vai fazer treinamento e vai evoluir como jogador. E aí você pode jogar como profissão ou você pode jogar em part-time, você pode seguir sua carreira e jogar ali depois do horário de trabalho, você pode jogar ali voltando no metrô, voltando no ônibus, enquanto você está em uma mesa do poker ao vivo, pode abrir uma telinha ali. É surreal realmente o aplicativo que você pode jogar. E aí você pode me perguntar, mas esse 25 milhões de reais vai vir de onde? Dos jogadores. Entre os jogadores, cada um, todos os jogadores vão depositando, jogando, uns ganham, outros perdem, vai arrecadar total de 25 milhões de reais. Se um torneio, por exemplo, é um torneio, e eu vou falar mais disso logo mais, um exemplo aqui, esse torneio aqui, de 25 mil reais, a inscrição é 110. Então, esse torneio aqui, se ele não arrecadar 25 mil reais até o período ali que estiver acabando a inscrição, o clube, a liga, ele garante os 25 mil reais. Então, ele vai pagar 25 mil reais, vai distribuir 25 mil reais entre as pessoas ali que estiverem jogando, entre 25% das pessoas que estiverem jogando. 25% não, entre 10% a 15%. Então, por exemplo, esse torneio aqui, esse torneio aqui, ele vai arrecadar 100 mil reais. Nesse exato momento, cadê aqui? Quanto que tem de arrecadado? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui nesse exato momento. Tem até o momento aqui, se você for olhar aqui, 81 mil reais. Até o momento tem 81 mil reais, só que falta muitas horas para acabar o jogo. Faltar uma hora e meia para você poder se cadastrar. Se não arrecadar 100 mil, ele paga. Então, se essa série aqui não arrecadar 25 milhões, o aplicativo vai pagar para você, para quem estiver jogando, óbvio, para os jogadores do clube, os valores dos torneios que eles forem divulgar. Por exemplo, domingo tem um torneio de 2 milhões de reais, vai premiar 2 milhões de reais distribuídos entre as pessoas que jogarem, 15% ali mais ou menos. A inscrição é 550 reais. Então, imagina você jogar um torneio podendo ganhar 400 mil reais, que é o valor que o campeão vai ganhar. 350, 400 mil, pagando 550 reais. É o que acontece hoje no nosso mercado, é o que a gente faz. Então, o poker é gigantesco e as pessoas não têm noção de como funciona. Então, eu estou fazendo vários vídeos, vou explicar para vocês como que funciona tudo isso para você entrar no nosso mercado, para você poder vir jogar com a gente. Beleza? Então, nós temos a Suprema Poker, como eu falei, nós temos o Pepe Poker, Caca Poker, mesma coisa, vai aqui no Google, Caca Poker, aí você vai lá, Pepe Poker, você vai entrar no site, vai baixar, Caca Poker, você vai lá, baixa no seu celular, aí você vai, instala no seu computador para quem gosta de jogar pelo computador, e aí você vai jogar. Para você poder jogar no Suprema Poker, que é onde a gente tem um clube, hoje nós estamos, a maior parte dos nossos jogadores estão no Suprema, não estou, por exemplo, não tem um clube no Pepe Poker, é só entrar em contato comigo que as informações vão estar aqui abaixo para você poder jogar. Mesma coisa, você vai lá, baixa no seu computador para você poder jogar. Outra coisa, para você jogar nesses sites em dólar, como eu tinha falado lá, o exemplo do Poker Stars, você vai lá no site e você se cadastra no site e você pode depositar pelo site ou você pode encontrar algum doleiro na internet, no Google e tudo mais. Nos aplicativos é diferente, você precisa de um clube, então, nós somos um clube, eu sou um clube, e aí você vai entrar em contato comigo e aí vai te colocar no meu clube e aí você vai jogar dentro do clube. Pensa que o aplicativo é como se fosse o clube da sua cidade. Você vai no clube, você tem que entrar lá no clube para você poder jogar, então, no aplicativo é a mesma coisa, você vai entrar em contato comigo, eu vou passar todas as informações aqui abaixo para você e aí você vai jogar lá no clube com a gente e aí o seu depósito, o seu saque é por responsabilidade minha. Não é do Poker Stars, não é do GG Poker, que é os sites que são em dólar que a responsabilidade do saque se você fizer pelo site é com eles. No aplicativo a responsabilidade é minha porque você joga comigo, eu te dou todo o meu suporte, a minha equipe dá todo o suporte para os nossos clientes e aí você pode jogar com tranquilidade, inclusive abaixo desse vídeo se você estiver aqui e você for meu cliente, se você chegou até essa parte do vídeo, tem vários depoimentos, vários jogadores que jogam com a gente, vários clientes que estão aqui no vídeo, legal, show de bola, muito obrigado por vocês estarem comigo todo esse tempo. Eu faço muito material para a galera e esse ano eu vou fazer mais ainda, esse ano eu vou fazer conteúdo de todas as modalidades, então vocês vão pirar do conteúdo que eu vou liberar aqui para vocês no meu canal. Beleza? Então, falei do aplicativo para vocês, do jogo em real e do jogo em dólar. Esses APPs são considerados uma revolução no mercado, como eu falei, porque você vai depositar em real e você vai sacar em real, você vai depositar, vai jogar um torneio de 500 reais podendo ganhar 400, 500 mil reais e tudo legalizado, tudo dentro da lei, são grandes empresas que estão no mercado há muitos anos, tudo o que as pessoas acham que é tudo de qualquer jeito, não, nós trabalhamos muito, eu estou há oito anos no mercado, jogo pouco ainda há muitos anos, então, tudo o que a gente faz é dentro da lei, tudo legalizado, beleza? Então, as perguntas mais frequentes que o pessoal faz, como depositar para jogar em dólar, já expliquei para você, ou doleiro, ou pelo site, e como depositar para jogar em real? É só você entrar em contato comigo, eu vou passar todas as informações para você poder entrar no nosso clube e aí você entrando no nosso clube, você vai ter toda essa facilidade, você vai depositar para poder jogar, para sacar direto comigo, o nosso atendimento é das 10 da manhã até meia-noite, todos os dias, você pode jogar, tem poker 24 horas por dia, todas as modalidades que você possa imaginar, Omaha, Texas Holden, Cache Game, Torneio, City & Go, tem todas as modalidades que você queira jogar dentro do nosso aplicativo, dentro do nosso sistema aqui no Brasil, então, você pode jogar com muita tranquilidade, aonde você quiser jogar, eu passo todas as informações para vocês. Beleza, pessoal? Esse vídeo foi Como Começar no Poker 2023, os melhores sites, eu expliquei tudo, é um vídeo um pouco mais longo, então, se você chegou até o final, tamo junto, o que eu vou fazer aqui? Vai ter um vídeo aqui no meu canal, vai ter vários vídeos, eu vou falar de todas as plataformas, como que você cria a sua conta, como que você deposita, como que você saca, vai ter tudo ali para você, então, basta você assistir aqui os vídeos do meu canal, se você não se inscreveu, se inscreve, e se você não fez um comentário, deixa um comentário aqui no vídeo, que eu vou passar todas as informações para vocês, porque eu vou sortear 20 reais para duas pessoas, então, 40 reais de saldo lá no nosso clube, para duas pessoas que estiverem jogando com a gente. Beleza? E se você estiver gostando do meu canal, se você chegou agora e não me conhece, seja muito bem-vindo, eu sou um jogador profissional de pôquer há muitos anos, esse ano eu quero fazer um trabalho um pouco mais tranquilo, um trabalho de mostrar mesmo o pôquer para as pessoas, explicar como funciona, pegar na mão mesmo, tanto do pôquer online, quanto do pôquer ao vivo, que a minha especialidade é do pôquer ao vivo, inclusive recentemente, tem até aqui, estou até olhando aqui, eu acabei de voltar de São Paulo, ganhei um troféuzinho no pôquer ao vivo, tem mais troféu aqui, para quem gosta de ver troféu de pôquer, mais um troféu aqui, esse torneio aqui é um torneio de 70 mil reais, nós dividimos em três pessoas, jogamos mais de 200 pessoas, e aí eu ganhei 19 mil reais, era um torneio ao vivo, existe também o pôquer online, como eu falei, tem todos os jogos para vocês verem, aqui na minha frente também, na última etapa do CPH, campeonato paulista de pôquer, ganhei uns dois, uns dois aqui lá do CPH, campeonato paulista de pôquer, para quem gosta de pôquer presencial, também vai ter muito vídeo aqui no meu canal, tem todo, tem CPH, tem BSOP, meu contrato prazer de pôquer, então para quem gosta de jogar pôquer, seja online, seja presencial, esse ano vai ter muito conteúdo aqui para vocês, valeu, estamos juntos, seja muito bem-vindo ao meu canal, esse ano vai ser pauleira, e é nóis, e nos vemos no próximo vídeo, e se você quiser jogar, é só entrar aqui, em breve.